Até o dia 11, a Biblioteca Pública Benedito Leite realiza o projeto gratuito Criança Lendo Maranhão Vivendo. De quarta a sexta-feira, de duas e meia às quatro e meia da tarde, as crianças terão a oportunidade de participar de rodas de leitura, passeio pela biblioteca, contação de histórias e visita à exposição Livros e Bonecos. Já na quinta-feira, a programação acontece das nove às onze da manhã. As escolas da educação infantil e fundamental podem participar do projeto. Basta agendar pelo e-mail que aparece aqui na sua tela. Pais e familiares que queiram levar seus filhos não precisam se preocupar, pois não há necessidade de agendamento. Carla Bianca, para a TV Assembleia.